Salve meus amigos e amigas, beleza? Anjico chegando com mais um vídeo. Galera, vamos lá continuar o FIFA 21, 22ª rodada e consequentemente é o 22º vídeo. Então vamos lá, a próxima partida é contra o Brask. Então você perdeu um minuto, bora pro vídeo, roda a vinheta! Muito bem, vamos lá! Galera, muito obrigado pelo feedback, tá? Pelos comentários, pelo like, pela inscrição, você que tá chegando agora aqui no canal, certo? E vamos que vamos! Nossa, velho! Eu quero mandar um beijo especial aqui pra minha irmãzona, Ju Marcel, vida! Tamo junto, meu amor, te amo! E você que tá chegando aqui no canal, é novo? Deixa o like, se inscreve primeiro, né? Deixa o like, ativa o sininho com todas as notificações e deixa aqui o comentário maroto pra fortalecer aqui o canal. Bora monetizar, porque eu quero ganhar dinheiro aqui no YouTube, hein? E bora lá, galera! Olha aí, olha o card aí, olha a pera! E eu quero mandar um salve também pros meus amigos aqui, André Bordin e Wagner Oliveira. Salve, tamo junto, meus queridos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, o abertropita! A bola tá rolando! Vamos nessa! Caraca, vou narrar a partida com ajuda e comentários de Caio Ribeiro. Transmissão ao vivo pra você! Vamos com todos os lances da Ligue 1! Caio, tô esperando uma grande... Caraca, já começou, já começou no ataque, já! Eita! Quase! A defesa conseguiu tirar do jeito que deu, hein? O perigo é grande, hein? Olha, a bola cruzada não deu certo! Não deu certo! Eita, nois! Aí não, né, filho? Aí não, né, filho? Passou, velho! A bola passou! O cara tava quase fazendo o gol, a bola passou! Nossa, tava dentro! Que golaço! Que jogada! Messi! Que jogada foi essa? Sensacional! Bela jogada, bela jogada! Saída de bola e o Paris Saint-Germain tá na frente! Toque de bola envolvente! Tudo isso pra fazer o gol! Boa jogada! Mauro e o Icardi, olha o Icardi, olha a fera aí, olha a fera aí, olha a fera! Ele tá vendo uma fase absurda de artilheiro, tá fazendo a diferença e com certeza... O que é o Navas? É um dos principais candidatos! Fácil pro Navas! É um dos principais candidatos! Fácil pra o Navas! E olha o bolão! E olha o bolão! Olha o bolão! Nossa, que bolão! Bateu, bateu, bateu Pela dentro E kart A bola veio lá de trás Veio da defesa Olha ela na repetição Olha, essa aí já é a final da jogada Bateu sem ângulo Caramba Bateu sem ângulo nenhum Bateu sem ângulo nenhum Distribui o jogo por ali Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque A marcação estava ligada, esperta, corta o passe Falta O árbitro apita a falta Cartão amarelo Eita, chutou mal Chutou mal Fez uma jogada Bonita, mas na hora Que ganhou 10 Alguém faltou Ao ensaio Mandou por cima Quero ver Olha os braços Estão chegando Bateu Navas Navas Faz a defesa Cruzamento Afasta a zaga Só que não Só que não Tem gol Tem gol Olha o Leon Bateu Pela Messi Tava dentro Lionel Messi Bela jogada A informação é que o Leon empatou lá Então isso é bom para o PSG Isso é bom para o PSG Porque com esse resultado O Paris Saint Germain Está sendo o líder do campeonato Com esse resultado o PSG é líder Olha o Messi Olha o Messi Bateu Tentou bater Não, não deu certo Escanteio Vai bater Vai bater Daí É boa batida Boa Prensada Na zaga Verratti Tentou o passe Não deu certo Lateral É lateral Para o PSG Interceptou o passe Interceptou o passe Olha isso Caio Campeonato Que empolga Ninguém vira líder Jogando mal E essa liderança É merecida Vilani O desafio agora É manter a pegada Manter a seriedade Lá vem os Bretz Lá vem os Bretz Lá vem Lá vem Sem chance Para o marcador Ele vai embora Ah bateu Está lá dentro Diminui o prejuízo Diminui o prejuízo Diminui o prejuízo 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 está menor Vai descendo Tem apoio O prejuízo está menor Ai sai zica Vai descendo Afasta Afasta Zaga O Paris Saint Germain Praticamente Não conseguiu manter A posse da bola E isso pode ser Muito perigoso É impedido Impedimento Impedimento Marcado Olha Opa Boa 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 O goleiro defendeu O goleiro defendeu, boa Isso é bom Quando chegar a partida Entre PSG e O Nossa, aí vai ser bom Bateu, gol Defesaça do goleiro Que defesa do goleiro Eita Que escanteio estranho Opa Eita, tentou dominar Não deu certo Não deu certo E a vez de novo A vez de novo O hábito vai dar quanto? Um minuto Mais um minuto Afasta a zaga E apita o juiz É fim de primeiro tempo É final de Primeiro tempo E vamos agora Para o show do intervalo Enquanto você vê Os resultados aí na tela Show do intervalo chegando E é hora de faturar Você gosta de esporte? Gosta de narrações empolgantes? Então venha para o Game Sports Link na descrição Game Sports Você faz parte do jogo Muito bem Muito bem Depois do nosso show do intervalo Vamos para o segundo tempo Vamos nessa Vai vilane Vamos lá Vamos que vamos Vamos ver o que vai acontecer Ai Tentou o PSG O passe É cortado Pode vir perigo Vem perigo por aí Não Vem perigo não A zaga falhou Mas aí Ficou fácil para a zaga Afasta o perigo Afasta Tira dali Tira dali Se sair Opa É gol Vem perigo O segundo gol Do Lyon Lyon vira o jogo 2 a 1 Esse resultado Não é bom Para o PSG Partiu Tá lá dentro Não Messi não Mau de card Esse resultado Do PSG Não Esse resultado Do Lyon Não é bom Para o PSG Porque o PSG É o segundo Colocado ainda Bateu Para o gol É gol Red Trick O terceiro Dele do jogo Vai levar A bola Para casa Vai levar A bola Para casa Vai levar A bola Para casa Vai levar A bola Já já levou Falta Falta Parou Falta O juizão Só está Conversando Com a coisa Vamos ser amigos Partiu Defensa Do goleiro Quase Que Toma o gol Opa Tá com a cabeça Onde Escanteio De novo Escanteio Vem Partiu É gol Contra É gol Contra É gol Contra É Até gol Contra Olha ali Joga a uva Goleiro Um gol Contra Sempre Algo Inesperado Quero ver A reação Deles A partir De agora Atenção Até gol Contra Opa Tem gol Fala aí Tem gol Boa 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 É isso aí Valeu Valeu Então Yon Tá pressionando Aí Bateu Pra fora É tiro de meta Gamesport Você Faz parte Do jogo Vai fazer Não Afasta O perigo E o PSG Tá pressionando Olha aí O próximo jogo É Boa Partida Que você Confere Aqui No canal Lili E Paris Saint Germain Essa próxima Gameplay Anote Na sua Agenda Próxima Gameplay Paris Saint Germain E Lili Olha o gol De Cavadinha Que golaço Olha Tá certo Que tá 6x2 Mas Que golaço Esse Joga a uva Goleiro Que golaço Tá certo Que o Chocolate Tá grande Mas Ele mostra Que Não é Bobo Nem nada Não é Bobo Nem nada Tá certo Que tá 6x2 Né Mas É Aquela Coisa Né Bateu Talaneta Não Não tá Não Porque o Goleiro Pegou Não Tá Não O Goleiro Pegou Escanteio Veio Alto O Goleiro Saiu E aí Tão Tentando Um Golpe De Karate É Apenas Quilo De Meta Vitória Praticamente Garantida Vitória Garantida Vitória Garantida Vitória Garantida Tem gol Vamos ouvir É Mais Um Gol Vilani O Segundo Do Marcel O Placar Agora É De 2 A 1 Com 31 Minutos Jogados Na Segunda Etapa Boa Isso Aí Marcel Tá Marcel Tá Bem Vamos Lá Mas Vem o Messi Vem o Messi Pateu Afasta Zaga Ainda Tem Jogo Ainda Tem Jogo O Neymar Olha Neymar Fim Tomar Tango Tango Que Jogada Que Jogada Nossa Do Neymar Olha Na Repetição Olha Ele Bagunçou Ele Bagunçou Bagunçou Azaga Bagunçou Azaga Neymar Nem O Nome Nome 7 A 2 7 A 2 4 Pá 3 3 2 2 2 3 6 2 2 3 3 5 4 5 5 5 6 5 5 Opa, é gol. Fala aí. Olha o Angê, ó. Olha o Angê fazendo gol aí, ó. Foi nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos ver quanto tempo de visão vai dar a crescima ali, hein. Dois minutos. Vamos até então. Quarenta e sete no segundo tempo. Tá terminando a partida. E o PSG vai garantindo mais uma vitória. Mais três pontos pra conta. Afasta a zaga e é o Pinto Twist. É fim de jogo. Icardi leva a bola pra casa. Icardi é o craque do jogo. Leva a bola pra casa. Ganha nota dez. Tá bom, né? Aí, ó. Os resultados pra vocês. O Lyon vence. E com isso, o Lyon permanece na liderança do campeonato. Como vocês estão vendo aí. O Lyon tem cinquenta e cinco. O PSG tem cinquenta e quatro. O Lyon tem quarenta e quatro. E o Angê tem quarenta e quatro pontos. Vamos ver aqui a próxima partida do Lyon. Porque foi anunciado lá durante o jogo. A próxima partida do Lyon. O AS, ASM. Deixa eu ver quem é o ASM. É o Mônaco, né? É o Mônaco. É, é o Mônaco. É contra o Mônaco a próxima partida. E olha, sei não, hein. Cara, eu tô impressionado com o saldo de gols. Da equipe do PSG. Mano, cinquenta e nove. Cinquenta e nove gols de saldo. É brincadeira. Nunca alguém consegue fazer cinquenta e nove gols de saldo. Meu amigo, olha. Vou te falar uma coisa, hein. Barato tá louco aqui, hein. A gente tá olhando aqui, agora, da tabela do lado direito aqui. Pra saber quando que a próxima partida conta o Lyon. Que é o líder do campeonato. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, ó. Dia 13 de março. 13 de março no jogo, tá? Lembrando que é no jogo. 13 de março vai ter a partida entre o Lyon e o PSG. Essa partida pode definir, essa partida pode definir, essa partida pode definir a liderança do campeonato. Essa partida pode definir. Por que pode definir? Porque a gente não sabe como que os dois times vão chegar nessa rodada. Mas que é 13 de março no jogo, vai ter Lyon e o PSG. Partida do líder contra o vice-líder. No momento, essa é a situação. Vai ser jogão, hein. Lyon e PSG podem esperar que vai ser jogão. E você vai conferir tudo aqui em nosso canal no YouTube. Tá certo? Galerinha, aí eu vou finalizando o vídeo aqui. Mas antes eu vou salvar. Eu vou dar aquele save. E agora sim. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe toda a cartilha, não é mesmo? Eu sou o Henrico. E foi um prazer ter você aqui comigo. Ah, mas antes de me despedir, deixa eu mandar um salve aqui para o meu querido amigo Tiagão, canal Caem Dentro Gamers. Meu amigo André Bordin, meu amigo Wagner, ambos locutores e narradores do canal Gamesportes. Que o link vai estar na descrição do vídeo. E claro, eu não posso deixar de mandar aquele beijo especial para minha mozona. Ju Marcel, minha vida, te amo demais, tá? Link na descrição do vídeo, ok? Eu sou o Henrico e foi um prazer ter você comigo. Eu tô indo nessa. Fui!